A Arquidiocese de Belo Horizonte lança o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Cientista político analisa os depoimentos da CPI da Covid-19 e ainda você vai conferir a nossa agenda cultural virtual. O Horizonte Notícias está no ar. A Arquidiocese de Belo Horizonte lançou nesta quarta-feira o Pacto pela Vida e pelo Brasil, projeto que reúne instituições brasileiras para apoio na construção de um país mais justo e fraterno. Um dos objetivos é mostrar a importância da ciência no combate à pandemia da Covid-19, exigindo providências por parte do poder público. O Pacto pela Vida e pelo Brasil foi divulgado no Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril. Nesse documento, as instituições participantes reconhecem que o Brasil vive uma grave crise sanitária, econômica, social e ainda política. Por isso, de acordo com a nossa Arquidiocese, o enfrentamento exige de todos, especialmente dos governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e também da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e também vulneráveis. Durante a programação da TV Horizonte, nós traremos mais informações sobre o lançamento virtual deste pacto pela nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Bom, e agora a gente vai até o estúdio da Rádio América M750 para saber do nosso querido Geovane Rodrigues, quais são os destaques da programação da rádio para esta quinta-feira. Bom dia, Geovane! Olá, Síria! Uma ótima quinta-feira. Vamos começar com os destaques aqui do Tribuna Livre. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, a apresentação do Tribuna Livre. Comigo, Geovane Rodrigues. Estou esperando por você, viu? Olha só, o Tribuna Livre de hoje, desta quinta-feira, nós vamos conversar com Antônio Queiroz. Ele é especialista em direito trabalhista e você já pode enviar a sua dúvida, né? Enviar aí a sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp, é o 994-12-2179. Se você tiver alguma dúvida sobre direito trabalhista, você pode enviar neste momento a sua dúvida para o nosso WhatsApp, 994-12-2179. É o WhatsApp aí do Ouvinte América, tá bom? O Tribuna Livre vai ao ar a partir das 11 horas da manhã. Agora, falando de vida de hoje, vai falar aí de um assunto muito interessante, hein? O Coral Vozes, da campanha, lança nesta quinta-feira, dia 13, o single Coração Negro. O grupo é de Ribeirão das Neves, nascido dentro aí do quilombo de Justinópolis e formado majoritariamente por mulheres cantoras. O trabalho ganha evidência justamente no dia 13 de maio, data em que a Lei Áurea foi sancionada para lembrar aí da liberdade já conquistada e também da luta pelo fim das diferenças e do preconceito velado. Fique ligadinho, viu? Falando de vida, vai ao ar a partir das quatro e meia da tarde com a jornalista Lina Freire e apresenta aí o Coral e traz também reflexões, né, sobre respeito e igualdade. Fique ligadinho. O Estação 750 de hoje à noite vai ao ar a partir das dez e meia da noite. Vamos falar sobre a ação solidária da Faculdade de Comunicação e Arte da PUC Minas e a recada e doação para os mais pobres. A mobilização está marcada para os dias 22 e 29 de maio. E tem como tema, quem tem fome tem pressa. O Estação 750 de hoje traz detalhes sobre pontos de coleta e também orientações. Fique ligado, viu? Fique ligado aí em todas essas informações do Estação 750 de hoje à noite, a partir das dez e meia. Toda essa programação você acompanha na Rádio América M750, também no site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Cire. Muito obrigada mais uma vez pelas informações, Giovanni. André Cristino já está aqui no estúdio para nos atualizar. Bom dia, André. Bom dia, Cire. Bom dia a todos. André, vamos começar falando, como sempre nos últimos tempos, da situação da Covid-19 aqui na capital, hein? Como é que está aí? Como é que estão os números? Pois é, não temos mais nenhum indicador no verde, né? Ontem os indicadores de UTI e de transmissão subiram. Então, vamos dar uma olhadinha nos números. A taxa de transmissão está agora no amarelo, que é no alerta, está em 1. Ela tem que ficar abaixo de 1 para ficar em situação de controle, que é o verde. O UTI subiu de 74 para 76,9 e houve uma pequena queda na enfermaria, que caiu de 57 para 56,7. Vamos dar uma olhadinha nos números gerais de casos e óbitos. Foram 29 mortes nas últimas 24 horas, um total de 4.622 pessoas já morreram na capital por conta do Covid-19 em 189.472 casos confirmados. Hoje, uma nova etapa de vacinação começa na capital, vão ser imunizadas pessoas que têm comorbidade na faixa de 48 e 49 anos. E amanhã serão vacinadas pessoas com comorbidade de 42 a 47 anos. Mas vale lembrar que a vacina só será aplicada em quem fez aquele pré-cadastro que a Prefeitura abriu e aí tem que levar aquele documentação que comprove a doença. E a quem não fez ainda o seu cadastro, a Prefeitura vai reabrir hoje o cadastramento para quem tem comorbidade. Então é preciso acessar o site da Prefeitura e fazer o cadastro para que numa próxima oportunidade você possa se vacinar. Vamos falar das grávidas que ganharam agora um benefício a mais durante esse período de gestação, pelo menos nesse período de pandemia. Isso. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que foi aprovada pelo Senado no dia 15 de abril, que garante o direito da gestante de ficar em casa durante esse período de pandemia. Elas não precisam ir para a empresa, elas têm que ficar à disposição da empresa em casa no serviço de home office. Isso porque o número de grávidas que morreram por conta da pandemia aumentou bastante. Se a gente for levar em consideração, só nesses três primeiros meses de 2021 foram 119 mortes. No ano passado inteiro foram 252, ou seja, em três meses de 2021 morreram 47% de grávidas em comparação com o ano passado. Número alto, né? Muito alto. Por isso essa medida aí para beneficiar, para ter mais cuidado com a saúde das grávidas. André, para fechar nossa participação, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol, né? Hoje tem Atlético na Libertadores. Atlético vai jogar contra o América de Cali fora de casa e a tabela foi boa para ele. Porque ontem o seu Portenho bateu o Laguaira por 1x0. Então se o Atlético vencer hoje, ele já garante vaga na próxima fase da Libertadores com duas rodadas de antecedência. O Atlético, ele é o líder com sete pontos, iria a dez pontos, abriria aí sete pontos de vantagem para justamente, para o Laguaira, que teria três pontos, que é o terceiro colocado, faltando dois jogos. O Laguaira poderia chegar a nove, então o Atlético estaria classificado. O Atlético vai com força máxima e aí, final de semana, no domingo, tem a final do Campeonato Mineiro contra o América. O time deve estar desgastado, mas aí é assunto para amanhã. Dois jogos importantes pela frente, hein? Muito importante. Muito obrigada. Até amanhã, André. Gente, hoje o cientista político Malco Camargo analisa os depoimentos da CPI da Covid-19, que vem gerando muita polêmica. Na CPI da Covid-19, tivemos nos últimos dias dois depoimentos de perfis similares, ambos técnicos, médicos, nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro em postos fundamentais na estrutura da saúde do país. O atual ministro da saúde, o cardiologista doutor Marcelo Queiroga e o atual presidente da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra Torres. As similaridades param por aí. Na CPI, sob pressão do juramento que as testemunhas fazem, o comportamento dos dois foi completamente diferente. O atual ministro da saúde não agiu de maneira diferente do seu antecessor, que explicitou que no governo federal um manda e o outro obedece. Marcelo Queiroga não se posicionou sobre o uso da cloroquina e também não fez avaliação do porquê da demora na aquisição e distribuição de vacinas e também se recusou a comentar o que achava das opiniões do presidente Jair Bolsonaro. O atual ministro da saúde entrou no Senado com o currículo de um médico respeitado e saiu do depoimento com uma imagem de um homem fraco e sem autonomia. Já Barra Torres evidenciou a pressão que a Anvisa sofreu para mudar a bula da hidroxicloroquina com o objetivo de ampliar seu uso para que pudesse ser usada no tratamento da Covid, ação negada pelo órgão e também criticou as falas e ações negacionistas do presidente Jair Bolsonaro. Barra Torres tinha suscitado dúvidas sobre sua capacidade técnica ao participar de atos ao lado do presidente. Mas, em frente aos senadores, se posicionou tecnicamente e não fez cena buscando proteger quem o nomeou. No final, saiu com a biografia limpa e aumentou a credibilidade da Anvisa na avaliação do que deve ou não ser ofertado aos brasileiros durante a pandemia. E agora é hora da nossa agenda cultural virtual, com dicas para você se divertir sem sair de casa. A Casa do Baile Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design apresenta a visita mediada Casa Adentro, atividade que integra a programação do Pampulha Território Museus. A ação é uma visita mediada virtual e gravada, disponível gratuitamente, que apresenta a Casa do Baile, evidenciando seus principais elementos arquitetônicos, paisagísticos e artísticos. O vídeo da visita virtual Casa Adentro está disponível no site pampulhaterritóriomuseus.com.br. A visita proporciona a oportunidade de conhecer a Casa do Baile em um contexto virtual, sob uma perspectiva educativa, técnica e detalhada do lugar. A exposição Mundos Indígenas, instalada no Espaço do Conhecimento da UFMG, apresenta ao público os modos de viver, de saber e de se cuidar dos povos nativos do Brasil. A mostra foi organizada a partir de conceitos propostos por um conjunto de curadores e curadoras indígenas. Por causa da pandemia, o espaço preparou uma série de vídeos inéditos para propiciar a experiência da visita virtual à exposição Mundos Indígenas. A tour é composta por seis vídeos inéditos, o primeiro uma introdução ao universo da exposição e os outros uma apresentação dos conceitos que os curadores e curadoras dos cinco povos escolheram para apresentar os seus mundos. Os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do Espaço. A mostra Café com Cinema Curta Jovens Realizadores vai selecionar trabalhos de jovens artistas realizadores do audiovisual de diversas idades naturais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Todos os trabalhos ficarão disponíveis de 18 a 23 de maio para que o público tenha tempo de assistir aos curtas e escolher o que mais gostou. A obra mais curtida no YouTube da companhia Pierrot Lunar será premiada. A mostra reúne desde curtas metragens de animação até documentários, além de produções que estão na fronteira entre o ficcional e o real. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta edição basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã às 8h30 da manhã. Uma excelente quinta e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho